É assim a vida. Opção A, tu comes. Opção B, tu és comido. É simples. Opção C, suicidas-te e poupas ao mundo embecilho. Eu sou de uma generosidade muito superior à tua má educação. Os meus parabéns. Aquilo não sou eu. O Teatro Aberto apresenta Doença da Juventude de Ferdinand Bruckner com encenação de Marta Dias De quarta a sábado, às 21h30, domingo, às 16h, no Teatro Aberto.